Olha, nós chegando mais informações, canal Brasil Notícias, agora nós vamos dar um pulinho na Venezuela, né? Mas um programa de Lula vai ser usado para financiar a ditadura venezuelana. Mas segura aí, para vocês entenderem melhor isso aqui. Hoje, 8, não, perdão, hoje deixa eu ver aqui a data, gente, hoje é 9, cadê o calendário? Quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Agora tem calendário aqui. Bom, comentário, Alex Rocha comentando aqui. Ahn, e é uma cuspideira parte 2, comentou no vídeo. Descontrolado, senador do PT, cospem, deputado do PL durante CPMI do dia 8. O negócio foi feio, hein? Valeu, meu amigo, obrigado pelo comentário. Olha só, gente, se isso aqui não... Eu vou ler o título e ver se não vem uma semelhança na mente de vocês, tá? Ó, ó. Presta atenção. Luz para todos de Lula pode financiar ditadura venezuelana de Maduro. Luz para todos pode financiar... Não lembra vocês um outro programa que tinha um intercâmbio com outro país também? Que tinha a ideia de financiar também o negócio, o Mais Médio? Não, o Mais Médio. A mesma coisa, gente. O governo Lula, ele se utiliza de programas sociais para financiar os coleguinhas. Os coleguinhas. Você vê, um país como a Venezuela, ela está buscando hoje o quê? Entrar no BRICS. Ela está buscando o quê? Gente, ela tem um... É o segundo país mais pobre do mundo. E nós vamos comprar a energia deles. Quer dizer, os caras quase não têm o que se manter. Ainda vai... Agora, quando eu mostrar para vocês a quantidade, né? A porcentagem, que assim, são estados do norte, né? Que vão se utilizar, né? Dessa energia. E quando eu ler para vocês aqui, a quantidade, a porcentagem em cada estado, que estão sem luz, cara, seria muito melhor investir numa hidrelétrica brasileira. Para não ficar dependendo da Venezuela. Mas não, o Brasil, ele é assim, ó. Mais médicos para Cuba. Olha a coisa, gente. O Mais Médico voltou, né? Mais Médico para financiar Cuba. Gasoduto da Argentina, nós temos um baita, para não dizer um P, né? Um baita potencial no gás aqui. A gente, metade do nosso gás é devolvido para a terra, para as jazidas. Né? Porque a gente tem um gás para dar e vender. Né? Nós temos um gasoduto aqui que poderia ser completado e até fornecer... Não, nós vamos comprar. A gente tem capacidade de fornecer, gente, mas nós vamos comprar, né? Vamos financiar para depois comprar o deles. Então, gasoduto para a Argentina, vocês acham que é o quê? E agora? A hidrelétrica lá, né? Energia. Comprar energia da Venezuela. E o Lula? O Lula vai usar o quê? O Lula para todos, para financiar, para usar como desculpa. Para financiar a Venezuela. Então, você prestou atenção? Para um, mais médicos. Tome dinheiro para como? Porque é o jeitinho deles mandar dinheiro sem a gente perceber. Para outro, gasoduto. E para outro, luz para todos. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, em todos esses aspectos, o Brasil tem como fazer. O que não tem é vontade de se fazer no Brasil. É o oposto. Lula quer ajudar os compadres, os colegas, os irmãos. Não é a banda, os irmãos. Não é o conjunto, não. Mas quer ajudar os irmãos. Os coleguinhas. Agora, bancamos nós. Quando eu, no finalzinho da matéria aqui, fala os estados que são alvos dessa falta de energia e a porcentagem de cada estado. Depois, a gente vai no futuro descobrir quantos bilhões foram desviados, quantos bilhões foram retirados. Vamos para a matéria para você entender melhor? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar a Chave Pix. Convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min. Aqui, você já sabe. Comentou? A gente lê os comentários. No chat, né? E no final da descrição tem os links para o Twitter. Você que gosta das nossas matérias, não quer perder nada. Então, vai lá, segue a gente no Twitter também. Tudo está lá, tá? E tem o Trent também. Está na descrição tudo aí. Vamos lá. O presidente Lula, PT, assinou nesta sexta-feira, 4, o decreto para o relançamento do programa Luz para Todos, que deve aumentar a oferta de energia no norte do Brasil, região com o maior percentual de domicílio sem acesso à energia elétrica, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE. Com a assinatura, fica autorizado que o Brasil compre energia venezuelana. Desta forma, dinheiro brasileiro pode ajudar a turbinar a economia do país do amigo ditador de Lula, Nicolás Maduro. Com a compra de energia da hidrelétrica de Guri, localizada no país vizinho. O caso lembra a estratégia usada no Mais Médicos, quando o governo petista despejou dinheiro na ditadura cubana. O programa virou escândalo internacional quando o jornal espanhol Air País noticiou, em novembro de 2018, que a diplomacia branca com médicos rende 42 bilhões a Cuba por ano. Com a retomada do programa Luz para Todos, Lula atendeu o pedido do seu velho amigo Maduro. No início do ano, em visita oficial ao Brasil, o ditador pediu pessoalmente para Lula a retomada das relações comerciais entre os países, estremecidas desde a gestão de Michel Temer e do governo Jair Bolsonaro. E na compra do governo Jair Bolsonaro, a compra de energia foi interrompida. A passagem de Maduro por Brasília, quando foi realizada a agenda com Lula, gerou muitos protestos de parlamentares brasileiros e presidentes de Nações Amigas, como Luiz Lacalipou, presidente do Uruguai, e Gabriel Boric, presidente do Chile, que condena o regime ditatorial do venezuelano. O encontro ficou marcado com a declaração de Lula de que a Venezuela não vive o regime ditatorial e que o fato é apenas uma narrativa. A fala de Lula foi rebatida por Lacalipou, que criticou o petista ao afirmar que ignorar o assunto é igual tapar o sol com o dedo. Eita, pega. Né? Bom, estados mais carentes de energia no Brasil. Prestem atenção nisso aqui. Os estados mais carentes de energia elétrica fazem parte da região amazônica, pela seguinte ordem, vamos lá, região amazônica, que Lula quer investir em petróleo, mas não quer investir em energia. Presta atenção. O essencial lá seria energia, o cara quer investir em petróleo. Mas falam em energia limpa, é doido esse negócio. Criticam o petróleo, porque o petróleo, gás, fumaça, mas quer investir lá no petróleo, mas não quer investir na Amazônia, naquela região, numa hidrelétrica, que é muito menos poluente, né? E mais benefício. Mas vamos lá. Estados em ordem e a porcentagem. Acre, com 1,7% da população sem luz. Amazonas, com 1,2%. E o Pará, com 0,9%. Então veja só, quais são os estados beneficiados e a quantidade... Né? Ó. Acre, com 1,7% da população sem luz. Amazonas, com 1,2%. E o Pará, com 0,9%. Não seria melhor investir numa hidrelétrica para fornecer energia para esse pessoal aqui, gente? 1, alguma coisa, 1, alguma coisa e 0, alguma coisa. Ao invés de Lula estar querendo meter as furadeiras lá no mar para cavucar lá petróleo, que eles tanto, volta e meia, criticam, né? O meio ambiente, o ambiente, o climático, o climático, a gasolina, o combustão, a fumaça, a poluição. Mas, na prática, estão querendo é mais poluição. Falam tanto nos combustíveis renováveis, né? Mas está cavucando lá para pegar mais petróleo. Porque chapéu de otário é marreta, diz o ditado. Eles sabem que esse negócio de combustível renovável é conversa para a boi dormir. Né? Eles sabem que o petróleo, a gasolina, mas não vai sair do mercado, mas nem tão cedo nos próximos, sei lá, acho que ainda daqui a 100 anos ainda vai ter petróleo ou gasolina por aí ainda. Não acredito que daqui a 100 anos a gente vai estar tudo elétrico para cima e para baixo. Vocês acham, gente, que vai? Grandes corporações de petróleo. Os caras vão abrir mão disso? Para o carro elétrico? Vai ter o carro elétrico. O que não vai ter é o fim do petróleo. Mas vamos acordar. Deixa isso para lá. É outro assunto. Aí os caras querem investir nisso, mas não querem investir em algo importante, que é a energia para a população. Mas fica aí. É o PT. Aqui, está claro, gente. É 1% daqui, 1% dali, 0, alguma coisa da culá. Para quê? Para servir de motivo para o PT tomar dinheiro maduro. Dinheiro do povo. A gente cortou o Bolsa Família aqui, está cortando o Vale Gás. O dinheiro está indo para você aí. Toma aí, toma aí. Recebe aí, menino. Estamos aumentando imposto por aqui também, para poder mandar mais dinheiro para você aí. Gente, se tem uma coisa que o Lula vai fazer é ferrar o Brasil e recuperar os países vizinhos. É isso que ele vai fazer. Com o nosso dinheiro. Vai ferrar o Brasil com nós dentro e vai recuperar os países vizinhos com o nosso dinheiro. Comentários. A gente finaliza aqui. Deixa eu ver. Minha amiga Tânia Oliveira comentando aqui também. A turma do Amo faz essas nojeiras porque o Conselho de Ética está dominado pelos picanheiros. Pois é, minha amiga. Isso é um fato. Não tem como fugir disso. Descontrolado. Senador do PT. Cospem. Deputado do PL durante o CPM do dia 8. Marcado. Fabrício Silva. Só um milagre eles reverterem a decisão. Ah, bota milagre nisso, meu amigo. Também. Por gente, Bolsonaro acaba de recorrer contra a decisão do TS. É que o tornou inelegível. Mas provavelmente o resultado vai ser para manter inelegível. Mas isso, de uma certa forma, a ação tem que ser feita. Lourde Camen, para a gente finalizar aqui. Lourde Camen. Uma pergunta. E se fosse o oposto? Ah, meu amigo. Se fosse o oposto, ele comentou no vídeo. Descontrolado. O senador do PT. Cospem. Deputado do PL durante o CPM do dia 8. Você ia ver o Bonner chamando de violento. Você ia ver a Renata Vasconcelos chamando de agressivos bolsonaristas. Você ia ver o Moraes, o Barroso. Todos eles dizendo que precisamos acabar com o bolsonarismo no Brasil. Porque ele é muito violento, truculento, cuspe dele. Aquela coisa toda. Mas como é o PT, é o cuspe da democracia. Hoje, que é melhor. Tchau, 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 tchau. Essa foi buio.